A arte é uma saída pra loucura. Sejam bem-vindos, Rapa, ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de indicações de livros, de CD, CD de rap que saiu, CD de rock pesado que saiu também, que eu já tô curtindo um tempo, e filmes, beleza? Então fica aí que vai ter umas dicas da hora. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, apesar de tudo. Mas eu resolvi fazer um vídeo a mais essa semana, principalmente pra gente fugir dessa loucura toda, porque não tem como, tem um monte de gente em casa, tem um monte de gente que depois do trabalho fica em casa, e que acaba se refugiando na arte, encontrando na arte uma solução, beleza? Então eu tô aqui tomando um cafezinho, acompanhado de uma frase sensacional, olha isso aqui, ó, a melhor hora para semear é na trovoada. Sabe quem falou isso aqui? Nibrizante, um dos poetas monstros da quebrada. Se você não conhece o trabalho Nibrizante, vai conhecer, tá bom? O Nibrizante me deu essa caneca aqui, eu acho que tem uns dois anos. E eu sempre utilizo, Nib, tá aqui, ó. Tá aqui sempre um cafezinho quentinho, um chazinho quentinho, tá bom? Então, rapa, hoje eu pensei pra gente falar aí de algumas dicas de CDs que eu acabei comprando, livros que eu já li há algum tempo, e que possam servir pra vocês aí nessa sexta-feira, pra vocês poderem dar uma mergulhada. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu fiz um vídeo, eu fiz um post aí do Alt Whitman, né? Um poeta que eu conheci até recentemente. Sempre ouvi falar dele, pela referência da geração beatnik, mas só resolvi falar dele recentemente. Eu li um livro dele sensacional, tá ligado? Vou deixar depois aí no meu Instagram a capa do livro. É um tradutor que já faleceu, um tradutor excepcional também. Mas aí me remeteu a isso, um monte de gente comentou lá, pô, mano, fala mais, dá mais umas dicas aí, que a gente tá nessa quarentena que não acaba nunca, tá ligado? Então eu vou dar essas dicas. Vocês sabem que o Facção Central é um grupo tradicional de rap nacional brasileiro, né? E que o Eduardo, que é um dos compositores, o compositor praticamente de todas as letras, ele saiu do grupo, mas o Dundu continuou na carreira e continuou com o grupo. E ele lançou esse disco aqui, ó, certo? Esse disco aqui que tem uma participação muito legal, Inimigo Número 1 do Estado, tá ligado, rap? É um disco bem legal pra quem gosta de Facção, tá ligado? Claro que é outro, diferente, né, do trabalho do Eduardo, que também continuou com o trabalho dele solo, é outra coisa, certo? Mas vale a pena, mano, eu comprei, gostei. O outro disco eu tinha, não gostei muito não, pareceu meio releitura, mas esse disco aqui tá bem legal, tá ligado? Pena que o mano que ajudou o Dundu a contou o disco, tá ligado? Pena mesmo, mano, cadê o nome do mano aqui? É... Não, não vou achar o nome dele agora, depois eu coloco aí nos comentários. Ele acabou falecendo, rapaz, num acidente, então é uma pena muito grande, mas fica em memória dele aí esse disco. Também comprei recentemente lá na Gringos, do Ney, né, mano? Direção, é, a direção executiva da Matira, esse disco aqui, olha aqui que trabalho lindo, mano, tá ligado? Ó, disco do Quedos 9E, certo? Tá uma polêmica toda em torno do Quedos 9E, porque um mano disse, outro mano respondeu, outro mano respondeu, outro mano disse, a música do Dexter, do Afroex, é sensacional, vá conferir a música, vamos deixar de boato, rapaz, vamos curtir música, vamos curtir livro, tá ligado? A obra dos caras é muito mais interessante, então mergulhe na obra deles, certo? Aí, pesadão, Tribunal MCs, voltou com um disco monstro, pra quem gosta de rap, esse disco aqui, o Gangsta vive. Rapaz, não sai do toca-fita, toca-fita, tiozinho tá velho, né? Não sai do toca-cd do meu carro, embora o meu outro carro que tá reformando agora, que é o meu Galaxão, eu tô pondo um toca-fita nele, porque o toca-fita tinha quebrado. Então, vou gravar as músicas do Tribunal, pra ouvir em fita, tem uma coleçãozinha de fita aqui, certo? Saiu esse disco do Ed também, ele insistiu pra me dar esse disco, eu falei, irmão, não posso aceitar, vou comprar seu disco, é seu trabalho, tá ligado? Tem umas músicas aqui bem legal, mas tem umas músicas que são muito cristãs, o pessoal sabe que eu tenho um problema, quando é muito cristão, muito voltado pra Jacó, dissipar Moisés e tal, eu não curto. Não é o caso aqui também, não, é exagerado assim. O disco é muito bom, tá ligado? Tem uma participação legal, mas o Ed segura bem, mano. O Ed é um cara que, pelo disco, primeiro disco dele, se eu não me engano, certo? Gostei bastante, só não gosto muito quando o cara mergulha no universo cristão da igreja, querendo pregar muito, pra respeito, respeito o trabalho de cada um, mas pra mim, ouvinte, eu acho chato quando fala muito disso. Mas aqui até metade do disco é só música da hora, e depois tem uma outra aqui, né, mano, Glória em Glória, Pelo Senhor, aí já vira, também tem o DJ Alpiste aqui, também, deixa eu falar mais, o DJ Alpiste. Vamos lá, tá bom, mas parabéns pelo trampo, Ed, eu curti, mano. E aí, quem conhece também o trabalho do Consciência Humana, grupo clássico, mano, grupo clássico de rap nacional, rapa, monstro, monstro, aqueles grupos monstruosos. O WD é um dos vocalistas e lançou esse disco solo aqui, ó, e o Aplique também lançou do solo, eu ainda não comprei o da Aplique, certo? A gente não tá saindo dessa pandemia, eu tô esperando passar aí. Você é capaz, quem não conhece rap de favela original, vai atrás de WD, Tribunal MC, os caras que eu tô indicando aqui, é pesado. E saiu, o DJ Kaique, ele tem o Dr. Caligari, né, mano, o retrato aqui, ó, esse é um dos discos, esse cara aqui é muito bom, cara, inteligente pra caramba, as letras inteligentes, tá ligado? Eu tenho participação aqui de vários caras foda, certo? Tuxê, Rachid, Projota, Terra Preta, tá ligado? Eu acho até que a única crítica que eu vou fazer desse trabalho é que podia ter uns caras do clássico do rap nacional, tem muito cara da nova escola, mas a linguagem do Kaique também, ou do Caligari, né, no caso, ela é uma linguagem mais jovem também, então, mas, porra, da próxima vez mete uns caras aí que você vai ficar pesado com esses caras, mano, já vi você cantando com esses caras, certo? Saiu um disco aqui também, mano, e eu comprei Trilha para o Desencanto da Ilusão, volume 1, do Síntese, olha essa contra capa, olha essa capa, olha essa capa, o trabalho do Síntese é um trabalho muito legal, muito bem escrito, só que eu vou te falar, rapa, me dá dor de cabeça da quinta música em diante, mano, tá brilhante o tempo, depois já começa a embaralhar minhas ideias, eu não sei se eu tô ficando velho ou eu não sei se os caras exageram nas informação, porque tem hora que é muita informação, tá ligado? Mas vale a pena vocês conferirem, vocês que gostam de um rap, tá ligado? diferenciado? Falar nisso, saiu o disco do Gaspar dos África Brasil, irmão, também, logo, logo eu vou falar desse disco aqui, certo? Nego Mola, é o último disco que eu comprei, certo? Da Casa de Alvenaria, Nego Mola, pesadão, tem uma participação dele com o Eduardo, tá ligado? Eduardo Tadeu, também na rua, pesadão, pesadão, Nego Mola é pesado, certo? Rap de quebrada, né, mano? Rap raiz de quebrada. E os pesadão, pra quem sabe que eu gosto de rock também, gosto de MPB, um dia nós podemos... Fiz um especial do Chico César, se você não olhou, entra aí no canal, procura aí, eu falando do Chico César, falei do Arnaldo Antunes também, dos livros dele, né? Kill it by Kill it, certo? Trabalho do Sr. Max Cavaleira, mais um trabalho dele, independente, né, mais um outro trampo dele, tem várias bandas, mano, várias bandas, o Max, ex-líder do Sepultura, certo? Que tem uma carreira linda com o Soulfly, tem o Cavaleira Conspiracy, tem o Killer by Killer, tem mais um monte de trampo que nós vamos falar aqui. Inclusive, tá aqui, é o Cavaleira Conspiracy, tá ligado? Bom pra caramba, eu tô atrás dos outros Cavaleiros que eu não tenho, não tenho os outros Cavaleiros com os Peirces, e tenho dois Soulflies só, certo? Prince, pra quem não sabe, Prince é um monstro, esse aqui também é um projeto do Prince, alternativo, certo? É um projeto onde ele apresentou essas minas pesadas aqui, olha isso, pra quem quer buscar música boa, tá aí em casa, pô, mano, vai buscar Prince, mano, Prince é música de primeira qualidade. E claro, né, mano, pra fechar aqui, o Trash Punk pesado do Turminha do Surra, certo? Já indiquei ele no meu Instagram, rapaz, é uma das melhores bandas punks do Brasil e do mundo, certo? Eu vim de cólera direto pro Surra, beleza? Então tá a indicação feita aí. Ferrez, o que você indicaria de filme? Mano, eu tô vendo vários filmes, Netflix, Amazon Prime, falando isso, eu assinei aquela porra daquele Disney+, rapaz, vou falar pra vocês, meu Deus, que perda de dinheiro, mano, que perda de tempo. Vou assistir a série do Mandaloriano, tô na segunda temporada e depois vou me jogar, porque é o canalzinho que só tem coisa vacilona, mano. Você é louco, mano, os caras fez canal pra... fez pra nós, não. Vou assistir eles, os resucionos que eu tô precisando ali, que é mais de super-herói, já era, certo? Olha a dica, minha releitura, que eu tô assistindo todos novamente. Mojica, o Zé do Caixão, certo? Saiu esse box aqui há algum tempo e depois saiu essa versão aqui, ó. Como vocês sabem que eu sou um louco que gosta de ter todos os formatos, né, mano? Ainda mais por causa de uma caixa dessa monstrona. Coleção do Zé do Caixão. Parei pra revisitar, mano. Sabe aquela coisa que vale a pena você dar uma atenção? Falar, mano, vou dar uma atenção nisso aqui, principalmente que agora, rapa, é um papo que eu queria ter com vocês aqui antes de indicar os livros pra gente terminar. Agora, também com essa pandemia, deu tempo da gente parar e curtir as coisas que a gente tava comprando, as coisas que a gente não, que a gente só viu uma vez, tá ligado? É muito louco isso, mano, porque pela primeira vez eu comecei a organizar minhas coisas, a minha leitura, organizei meus discos, então tudo tem um lado horrível, que é das mortes, é tudo que tá acontecendo, mas tudo tem um lado também que é pra você dar uma parada, dar uma reflexão, tá ligado? E eu não posso esquecer que eu tô apresentando o boné, ó, tô apresentando o programa com o boné da resinagem, me mandaram de presente, ó, beleza? Rapa da resinagem aí, empresa de toys também, segue os caras no Instagram, eu tô ganhando uma par de bagulho, mas eu também compro uma par de bagulho, rapa, né? E a gente sempre fala das pessoas, então, quem não é visto, não é lembrado, não é isso? Os caras mandam porque sabem que é de coração mesmo. agora sim, se você quer ver uma aventura em termos de livro narrado por uma pessoa que colou junto de alguns gênios, tá ligado? Você pode pegar o livro do Sankisha, o Sankisha, o Sankasher, é quando eu era o tal, esse livro aqui, rapa, feito pelo planeta, é muito legal, mano, é a vida dele na escola Jack Kerouac, tá ligado? O Borrugues montou uma escola, né? Deu uma faculdade ali, né? Os caras estão doidos, mano. E o Sankasher foi lá e falou, mano, eu vou nessa escola aí, mano. Lá de literatura em Boulder, Colorado, né? Na verdade, foi o Ginsberg. O Borrugues acho que já tinha morrido já, né, mano? O Ginsberg montou essa escola. Esse livro aqui narra as aventuras desse cara com essa turma, mano, principalmente com o Ginsberg. O cara indo lá na plantação, tá ligado? cultivar magonha. O Borrugues ainda tava vivo, ele foi cultivar inclusive maconha com o Borrugues, né, mano? E o filho dele lá, que é um filho que tinha problema, o Billy, né? Cara, esse livro aqui é muito divertido. Se você quer saber da geração beatnik sem ser estudo, vai nesse livro aqui que você vai se divertir. Ele é mais narrado da forma que o cara colou, participou, o estranhamento do cara com aqueles caras, né? Monstros, monstros, monstros. Mas se você quer entrar num romance mesmo épico, uma coisa que inspirou até filmes e tal, mas é o livro impressionante, o livro é muito bom. O Stig Larsson fez uma trilogia que depois que ele morreu ele até tinha um livro inédito não terminado, né? Stig Larsson é um escritor fenomenal que criou a trilogia Millennium, certo? Vai nesse livro aqui com fé que você não vai se arrepender. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É a história de um jornalista, tá ligado? Esse cara trabalha numa revista, editando revista e tal. Ele é investigador também, ele vai fazendo uma investigação ali por fora. Virou um filme, né, com esse título aqui, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Mas não tenha preguiça, não. Vá no livro, mano. É grossão e tal, mas vale a pena. Cara, esse cara aqui é um gênio da narrativa, tanto de detetive, a descrição dos personagens, vale muito a pena, mano. É aquele livro que você pode ler tranquilo, você vai se divertir, você vai curtir. E eu vou dar aqui uma dica também de uma mina aqui do Brasil que escreveu um trabalho que virou livro, né, mano? A Roberta Estrela Dalva, ó. Pra quem não conhece a Roberta Estrela Dalva, puxa aí na internet, Roberta Estrela Dalva. Você vai ver que é uma mina que faz vários trampos com o Islã, uma atriz poderosíssima, tá ligado? Que é pouco referendada, hein? Pouco referendada. Esse elite branco aí faz favor, hein, rapa? Pelo amor de Deus, hein, mano? Nem fala dos prêmios que a mina ganhou, não dá uns toques pra gente conhecer o trabalho da mina, tá ligado? Então quem é aqui no movimento conhece o trabalho da mina, mas quem não é não conhece, mano. E vale muito a pena ver, hein, mano? Esse teatro hip-hop, rapa, é um dos trabalhos que ela realiza, né? É um dos trabalhos. Mas é que ela faz uma apurada investigação coligando líderes negros com o movimento hip-hop, passando pela questão do teatro que ela manja muito bem. Eu tive a honra de ensaiar lá no teatro no espaço dela, certo? Ela faz um Islã poderosíssimo. Ou seja, mano, aqui, ó. Tem várias coisas que ela articula. Fiquem de olho nesse nome aí, ó. Roberto Estrela Dalvo, que é um homem intelectual no bagulho, além de ser militante e além de ser um artista impressionante, certo? Vai na fé. Se você quer saber sobre hip-hop de verdade, das raízes, vai na fé desse livro aqui. E pra terminar, eu vou pedir licença pra vocês, é licença aqui, tá? Pra falar do Deus em Pessoa, o novo trabalho da minha editora junto com o Tiago Ferreira. Aqui, ó. Deus em Pessoa, da Comic Zone. Esse trabalho aqui, cara, é um trabalho impressionante. O Marc-Antonio Mathieu, certo? É um autor que lançou várias obras, mas no Deus em Pessoa, ele se supera. Ó, se super-homem, supera. porque é uma história assim, Deus aparece, mano. Um cara aparece e fala que é Deus. O cara, mas qual o seu nome? Não. Qual o seu nome? O cara fala, eu sou Deus, mano. Aí o cara vai e começa a falar com as pessoas que ele é Deus e começa a ter várias indagações sobre esse personagem, se ele é Deus mesmo, se ele não é, como politizar isso, como financiar isso, como ganhar dinheiro em cima disso. Desculpa, como ganhar dinheiro em cima disso. E aí, no final, você vai passar por uma aventura incrível, mano. O livro ficou muito bonito, ó. Ó, a gente sempre na Comirzone capricha, né, mano? Tem aquele soft touch, tem um vernizinho aqui na capa. Os desenhos deles são impressionantes, mas o mais legal, rapa, é que a história é muito bem narrada. Ó, eu falo, eu tenho experiência de quadrinhos, de ler muitos quadrinhos desde pequeno, desde os sete anos de idade. Eu nunca passei por um quadrinho com essa forma de narrativa. É uma forma multifacetada. cada página que você vira é alguém narrando. Pega um personagem principal e Deus simplesmente é um cordiovante, mano. Ele é um cara que tá ali, ele não é um personagem, a história sobre ele não é o personagem principal. É brilhante a forma que o autor faz. Vocês vão se divertir muito, mas principalmente, vocês vão ficar com vontade de estudar muito sobre Deus, né, mano? Sobre religião, é um quadrinho que não é pedante, não fica ali questionando uma religião ou outra. Não, não, ele vai no cérmio da situação, tá bom? Eu vou deixar o link somente do quadrinho, certo? Porque a gente tem um link que fortalece o canal aqui. Os outros produtos você pode procurar aí, fique à vontade, vá no site especializado de música, as lojas que estão precisando, que você vá no site dela pra você poder comprar através dessas lojas, tá bom? E eu vou deixar o link do quadrinho que tá com a promoção, tá com desconto e, mano, sem palavras. Entra aí no link, você vai ver o preço que tá escolhendo, você vai falar, pô, eu não gosto de falar em investimento, porque investimento é outra coisa, né? Mas é um dinheiro que vale a pena pagar por um quadrinho pra você poder se divertir nesse tempo aí, tá bom? Então, se você gostou desse programa, comente aí embaixo, fala, Fez, eu quero mais programas desses, com mais calma, com mais referências, falando de obra a obra. Fez, eu quero um programa especial sobre tal autor. Dá a sua dica aí, porque a ideia agora do canal, durante essa pandemia, até o dia 30, né? Essa reclusão nossa, é fazer vocês curtirem mais um pouco as dicas de leitura, de música e de quadrinhos. E se você conhece alguma dessas obras ou outras, indica aí pra mim também, que eu gosto sempre de aprender com vocês, tá bom? Galera da Apoia-se, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal, certo? Sempre agradeço a vocês aí que vocês mantenham o programa de pé. E até o próximo programa, rapa. Tamo junto.